12 horas e 38 minutos, um grande beijo para a Jeanne Fernandes, que é assessora da Delegacia Geral. Daqui a pouco eu mando o beijo. 12 horas e 38 minutos, você que tem dentro da capa, eu mando o beijo da Jeanne, olha só. Vamos para o nosso agora premiado de agora, tem gente lá no coroado. Atenção, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, como o Brian, muito bem ensinou no início do programa, hein? Atenção, alô! Bolo da vovó Tereza. Eu gosto assim, estou bem animado. Quem está falando? É a Juliana. Juliana do coroado, quem está contigo aí, Juliana, é na casa? Ah, está eu, minha mãe, minha filha, Ana Juliana e meu marido. Todo mundo, beijo, peixinho, coração, desplode para todo mundo. Venham buscar o gole hoje até às 5, viu? Eu gosto é assim, dessa bagaceira. Eu gosto é assim, dessa bagaceira. Para, eita, Rude! E aí, tu vem comigo ou não, né? Vambora, caboclo. 12 horas e 39 minutos, eu estava falando com quem? Ah, eu estava vendo TV era, Rude. Vamos lá, o que vem, diretor? Saúde Nota 10? 12 horas e 39, você que tem do outro lado, está no ar, mais um Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E Vicky Vaporubi traz para a gente hoje aí, os cuidados que se deve ter para prevenir o HPV. Vambora ver aqui que ela falou com o secretário de saúde, secretário municipal de saúde, foi nos unidades básicas de saúde. Vamos acompanhar com essas dicas aqui na tela com a Priscila. Pois é, o HPV é um dos principais causadores do câncer de colo de útero nas mulheres e também do câncer de boca, pênis e reto nos homens. A vacina de prevenção contra o HPV só era disponível nos postos de saúde para as meninas nas idades de 9 e 13 anos. Mas agora, os meninos com 12 e 13 também vão poder se prevenir. A meta é imunizar 30 mil meninos nessa faixa etária durante este ano. Evita a própria doença do HPV com as verrugas, enfim, na sua forma mais benigna. E evita que tenha o câncer de pênis, que é algo terrível também, causado pelo HPV. Além do que, evita que transmita as mulheres numa vida futura, aquelas que não estão imunizadas. Então você fecha o cerco contra a doença, focando sempre no câncer de colo de útero, que é o que mais nos preocupa, é a maior causa de morte das mulheres em nossa região. E a taxa é assustadora, até vergonhosa, porque se comparado com outros locais, a gente sai assim na frente muito. Então isso precisa mudar. Esse cenário muda a partir da vacinação. É claro que a vacinação não exime a preocupação anual das mulheres fazerem o exame preventivo, mesmo aquelas que estão vacinadas, porque há outros tipos de cânceres, que não só causados pelo HPV, que tem que ser averiguado, examinado, periodicamente, nas devidas faixas etárias. Mas, com a vacinação, nós venceremos o câncer de colo de útero em quase a sua totalidade. As vacinas, elas estão disponíveis em 182 unidades de saúde aqui da capital. Priscila Mello para o agora. Muito obrigada, Priscila Mello. Foi mais um oferecimento. Você que está aí do outro lado, você viu que ela estava conversando com o secretário municipal de saúde, Rodrigo de Miranda Leão. Homero de Miranda Leão. Rodrigo, de onde é que a pessoa tirou isso, né? Homero de Miranda Leão, dando dicas de como é que se previne o HPV. E agora, com essa novidade, em 2017, que é a vacina também para os meninos. Em 2016, a vacina foi para os meninos. Esse foi mais um recado, mais uma dica de saúde do nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 12 horas e 42 minutos. Põe a foto da Geane aqui para mim. Geane Fernandes, que é assessora. Olha aí, todo mundo comemorando. Já é o grupo lá da Delegacia Geral. E ela é assessora da Delegacia Geral. Sempre dando informações para a gente, das coletivas. Parabéns, Geane. Parabéns a toda a equipe da Delegacia Geral. Parabéns a todo mundo que sempre colabora com os jornalistas. Pelas cooperativas, pelas entrevistas. Um grande beijo para todos vocês. Beijo, Geane. Parabéns e beijente. Amanhã tem mais. Tchau.